O W29 está com o Frostbite já upado, então vai no caso no Aparition, né? Então, se alguém passar dessa linha aqui, pode ter certeza que os dois já vão... Não teve não, né? Boa! Vale comentar que eles dewardaram o ward do irmão Urso e... Are you serious? 30 segundos para a batalha Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.